Rubinho Lima! Bem aí, recebemos aplausos, Rubinho Lima! Atenção, garoto! Vamos lá! Rubinho Lima, o bregaluxo do Brasil! A vida não é bem assim, do jeito que a gente quer Mas se lutar um pouquinho, consegue o que quiser A vida não é bem assim, do jeito que a gente quer Mas se lutar um pouquinho, consegue o que quiser Uma mulher carinhosa, cheirosa e gostosa Pra gente se amar Dinheiro muito bom, só ficar importado Pra gente passear No fim de semana Choco gelado, carinho do lado Pra se delirar No fim de semana Choco gelado, carinho do lado Pra se delirar Alô, Rubinho Lima! Mandando um abraço pra Serra do Ramalho Terra Natal, tamo chegando aí, meu povo! A vida não é bem assim, do jeito que a gente quer Mas se lutar um pouquinho, consegue o que quiser A vida não é bem assim, do jeito que a gente quer A vida não é bem assim, do jeito que a gente quer Mas se lutar um pouquinho, consegue o que quiser Uma mulher carinhosa, cheirosa e gostosa Choco gelado, carinho do lado Pra se delirar Rubinho Lima, o prega luxo do Brasil Aqui só tem sucesso Aí, recebemos aplausos, Rubinho Lima Vamos ouvir mais uma Maestro, música maestra Leima, o prega luxo do Brasil Chove chuva No meu quintal Cresce amor No fundo do coração Já está chegando a primavera Esse amor que nos espera Pra viver uma grande paixão Não quero pensar, só quero te amar E viver com você, uma louca paixão Não quero pensar, só quero te amar Nosso amor pegando fogo Sem água pra se apagar E essa música é de autoria do Rubinho Lima É a nova sensação do Brasil Chove chuva No meu quintal Cresce amor No fundo do coração Já está chegando a primavera Esse amor que nos espera Pra viver uma grande paixão Não quero pensar, só quero te amar E viver com você, uma louca paixão Não quero pensar, só quero te amar Nosso amor pegando fogo Sem água pra se apagar Rubinho Lima O prega luxo do Brasil Obrigado Aê, Rubinho Lima É o prega luxo Prega luxo do Brasil Do Brasil Bem, você se apresentou muito bem No palco A busca é boa, hein? Boa demais É, o pessoal em casa deve estar dançando Arrastando o sofá Por essa razão Ele vai receber A discografia Aê, Rubinho Lima Receba Das mãos da Larissa Ele recebeu essa discografia bonita, não? Olha lá É linda, hein? Muito bonita Olha que bonita Vem cá as dançarinas, vem Vamos fazer a foto pra revista Olha lá Olha que legal, hein? Capricha Quero agradecer você por ter participado aqui do programa Muito obrigado Obrigado, que você guarde com carinho Essa discografia Que seja a primeira de muitas, tá certo? Tá certo E eu O número no seu telefone tá passando aqui Tá certo? As redes sociais É isso aqui, né? É isso aí Aí Aqui ó Pronto Gostaria de estar agradecendo Ok Vem mais pra frente aqui Olha pra câmera número 5 Muito obrigado, Irã, pela oportunidade mais uma vez E queria mandar um abraço também pra minha família Minha esposa, minha mãe na Bahia Bom Jesus da Lapa E pra todas as pessoas que estão me seguindo nas redes sociais Rubinho Lima, Brega Lucha, Instagram, Facebook, TikTok Um abraço e um beijo do Rubinho Lima E muito obrigado pela oportunidade Obrigado você, garoto Você merece Tá bom Sucesso, hein? Muito obrigado, Rubinho Lima Recebemos aplausos aí E você a fera também Obrigado, seu, seu, seu Obrigado, seu, seu